De volta com o Bom Demais, eu já volto pra te falar de moda. E pra te falar de moda, tenho que te falar, claro, da Iufy, que é a marca que eu tô sempre vestindo aqui no programa e sempre no meu dia a dia. Já falei pra vocês que eu tô aqui toda de Iufy, né? Já toda no clima do garoto Ice, que vem aí dia 22 no Teresina Hall. Olha aí meu look incrível da Iufy, gente. Passa lá que as novidades estão incríveis e estão bombando na loja. Em breve, uma nova loja no Teresina Shopping. Você não perde por esperar. Te olho no VT. E é isso, minha gente. Já tô aqui toda no clima de branco pra curtir o garoto Ice no Teresina Hall com o fenômeno Wesley Safadão. Amanhã tem especial sobre o Wesley Safadão no Se Ligue na Vibe. A partir das 10 horas da manhã, aqui na tela da TV Antena 10, eu espero vocês de casa com um programa musical, com muita música boa, clipes do grupo Nosso Sentimento, do Safadão. Gente, tá assim o programa, tá bom? E a gente vai estar lá, dia 22, curtindo o fenômeno Safadão. Vamos ver o VT? Dá uma olhada. Garota White, a festa que vai iluminar sua noite. 22 de abril no Teresina Hall, um espetáculo de luxo com Wesley Safadão. Todo o mundo de branco no show mais esperado. Garota White, vendas central de eventos Dom Severino e Teresina Shopping. Noroeste Praça Saraiva Exclusivo Centro, no Teresina Hall ou no site bilhetecerto.com. Informações 3235-9995. E ainda falando de música, só que mudando de ritmo, deixa eu te mostrar o que aconteceu no showzão da Maria Gadu. O show aconteceu na última terça-feira no Teatro 4 de Setembro, em duas sessões lotadíssimas. Gente, não tinha como mais caber gente naquele teatro de lotado, minha gente. Ó, eu fiquei de cara. Muita gente mesmo. Tive a oportunidade de conhecer a Maria Gadu, uma artista incrível, uma equipe. Gente, ó, não é rascando seda não, que eu não preciso disso. Mas a equipe dela, maravilhosa, tratou todo mundo muito bem. Sem falar do show, que foi tão bom, tão bom, foi bom demais. E a gente tava lá. E a gente tá lá.